E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível Salve, salve meus afusos mafusinhas aqui, quem fala é o Inês, subibidos a mais Vindo as texturas! Dessa vez galera, eu tô aqui nas texturas aí com 3 texturas pra FPS Pra você que tem um Minecraft aí, sabe, com aquele FPS baixinho e tal Que dá aquela travadinha pra rodar Então essas texturas vão te ajudar pra caramba, demorou? E galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar pra vocês Que nessa sexta, sábado e domingo terão especiais Então eu espero que vocês gostem Ah, como assim especial, Inês? Especial do nada? Não galera, especial de evento Como eu estarei na XMA, pra quem não sabe, XMA de São Paulo, X5MA Eu trarei no caso especial, pra quem não vai Pra quem não vai no caso, eu vou deixar o especial pra vocês programado Então no caso desse especial vão ser 100, 100 não né Mas sim, 99 texturas No total que eu vou disponibilizar Ao longo de 3 dias Eu espero que vocês gostem Eu já estou deixando os vídeos gravados no caso Então vão ser vídeos bem animados e bem dinâmicos Infelizmente, alguns no caso terão esses buzão aqui passando Sabe por quê? Porque pessoalzinho Eu tenho que ir pro evento, eu tenho que adiantar vídeo né Então não tem essa de Ai né, por que você não grava vídeo à tarde? Não! Por exemplo, igual esse vídeo de agora eu tô gravando 5h50 da manhã Então né, a gente tem que acordar cedo e adiantar vídeo Porque a vida não tá fácil Mas enfim galera, eu espero que vocês gostem do especial E sem mais enrolação, vamos aqui mostrar pra vocês as texturas Deixa eu sair antes do game mode Game mode 0 e ativar o fly aqui Pronto, cara, eu odeio ficar ativando o game mode e ativar o fly Mas enfim, a primeira textura que eu tô usando galera O nome dela é Ice Green Ela foi feita pelo Bruno É uma textura ótima pra você que curte jogar PVP e HG Na minha opinião ela é ótima pra HG Ela é muito bonitinha e tals E também ela é leve, demorou? Além de ser muito linda Ela é muito levezinha Então pra você que curte textura leve e bonita Essa aqui é ótima, demorou? Então vamos dar uma olhada Aqui está a bigorna Aqui a fornalha Aqui a crafting table Aqui o baú Aqui a mesa de encantamento Galera, aqui como vocês podem ver os itens de HG em geral Aqui estão os cogumelos e tals Ali a sopa, eu já mostro lá na mão pra vocês Aqui no caso, esse daqui é o portalzinho Que ele é dividido as cores Uma é azul, outra é verde Do lado também muda Como vocês podem ver do lado tem uma corzinha um pouco diferente Aqui as espadas Aqui a espada de dima que é espetacular As espadas eu gostei muito Elas são pequenininhas e tals Naquele estilo default Porém que com edit de FX muito lindo Como o nome da textura é Ice Green Ela possui as coisas puxadas também pro verde Então vamos dar uma olhada Aqui a espada de ferro é verde Aqui é de pedra E aqui é de madeira Demorou galera? Aqui quando vocês dão uma olhada A espada de ouro é normal Aqui a bússola Ela tem esse detalhe No caso que é o Ice Que é meio azulzinho Aqui o arco também Que é meio azulzinho e tals Com detalhe green Que é da parte do green Demorou? Que é o detalhe verde Aqui a diela vazia Que é muito linda Ficou muito foda Parabéns Bruno E aqui a diela com sopa Cara, ficou uma textura espetacular Meus parabéns As armaduras Já queria falar pra vocês que é normal É o mesmo default Ela muda só aqui mesmo Ela no caso muda só aqui nos itens Ela no caso no corpo é normalzinha e tal Todas é nesse mesmo estilo aqui de feit Retinha Demorou? Então aqui quando vocês dão uma olhada A base de itens dela Bem bonitinha também Como vocês podem ver Marchadas e tals Muito bem bonitinhos Muito bem detalhados E muito bem feitos Demorou? Parabéns Bruno Eu tô falando muito demorou hoje Me desculpa galera Mas enfim Parabéns Bruno Ficou muito bacana Sinceramente Meus parabéns A textura ficou espetacular Eu gostei muito Sua base de blocos ficou perfeita Sua base de itens ficou muito boa também Então não tem Cara, não tenho que reclamar Da textura Ficou muito boa Só pra quem não gosta De X aspecto em textura Pra quem não gosta De espada de tal jeito Ou pra quem não gosta De alguma coisa Que ficou uma textura Um pouco mais feinha Mas fora daí Ela é perfeita O fogo é perfeito Tudo é muito perfeito dela As partículas também são perfeitas Como vocês podem ver Aqui é de critical e pá Aqui é de sharpness As duas juntas Fica um combo muito bacaninha E tals É muito perfeita Muito bem feita Parabéns então aí Bruno No caso aqui foi a textura Ice blue pack Ice green Me desculpas cara Ice green pack Feita pelo Bruno Então vamos pra próxima textura No caso A 2510 V2 Pra quem lembra dessa 2510 É uma textura muito foda Que eu já mostrei E dessa vez Você vai ver que ela vai estar Mais foda ainda Ela foi feita pelo João 2510 Então vamos lá Então galera Voltei aqui Já tô usando a textura 2510 Underline V2 Feita pelo João 2510 Demorou É uma textura muito bonitinha Então eu espero que vocês gostem No caso ela é a única textura De hoje que terá metas Então eu já gostei de falar Uma coisa pra vocês Que eu não falei nisso do vídeo Caso vocês queiram No caso mais vídeos Nessa textura As três texturas aí Para FPS Sem metas e tal Ou vocês queiram Qualquer sugestões Vocês deixam nos comentários E também deixa seu like Pra mim ver que vocês estão gostando Demorou? Mas não esquece de deixar nos comentários As sugestões que vocês têm Por exemplo É Ai Nê Três texturas Tá muito pouco Eu quero cinco Você vai lá e fala Deixa nos comentários Que eu vou aumentar Se tiver bastante comentário Aceitável Falando que quer cinco Eu vou começar a trazer cinco Ao invés de três Então vocês vão lá E deixa nos comentários Demorou galera Pra quem não sabe Eu leio todos Mas enfim Já tô usando a textura 2510 Aqui feita pelo João 2510 Eu fiz um erro A textura não é a versão 2 dela É a V5 Pelo que ele colocou No e-mail tava a V2 Mas é a V5 Pelo que tá na Na resource pack Mas enfim Isso não importa É uma textura muito bonitinha Muito foda mesmo Parabéns mano Ficou muito bonita Ela além de ser leve Ela é muito bonita Ela tem Nossa por favor Passou uma moto Passou dentro da minha casa Parece Enfim Ela tem essa base De blocos dela Mais detalhada E pá Que parece até ser pesada Mas não É muito leve cara E acaba ficando muito bonitinho Esse detalhezinho e tal É muito bem detalhada Fica Fica no estilo mais Tipo Dá um sharpen maior No caso a textura Ficou muito espetacular Parabéns mano No caso parabéns João Ficou muito foda Antes o seu nome era 2510 só né Aí você colocou João Porque eu falei Nossa cadê a criatividade Ele pegou e colocou João 2510 Enfim Você é um cara criativo Você faz texturas muito boas cara Parabéns Então é só galera Aqui o Minera de Carbão E aqui o Minera de Ferro Demorou Aqui acontece que é uma lava Uma lava bem linda Aliás ó A lava também bem baixa Aqui as partículas No caso a partícula De Sharpness De Sharpness Como vocês podem ver aqui É vermelhinha E a de Critical No caso é azul Demorou As duas juntas com o combo Muito fodinha e tal E bem simples Minimalista É Não dá lag de FPS Nem por nenhuma Aqui como vocês podem ver Os cogumelos e tal Bem grandezão Bem grande mesmo Ele é bem grandão Demorou Dá pra você olhar muito bem No pântano Ele é enorme pá Os itens aqui Os itens de HG Como eu já falei Aqui a sopa na mão Galera muito bonitinha De ela vazia Que é de ela com sopa Aqui o arco Muito foda Junto com a partícula de Critical Aqui a bússola No caso Azulzinha Demorou É uma textura muito linda Espero que vocês gostem dela Eu particularmente gostei muito Porque ela contém uma base de blocos Que me atrai As espadas dela São muito lindas Também me atraíram bastante Bem bacaninha mesmo Então espero que vocês gostem É bem simples ela Então pra você que sempre quis usar Uma textura mais bonitinha E pá Porém seu computador não roda Essa daqui é uma ótima textura Porque ela é bonitinha Ela tem todos os aspectos Uma textura bem bonita E ela também é leve Demorou Então espero que vocês gostem Galera Então vamos pra próxima textura No caso a última de hoje A Zanfa Pack Feita pelo Mazinho Que tá espetacular Cara Tá muito foda Então vamos lá Então galera Voltei aqui Já tô usando a Zanfa Pack Feita pelo Mazinho E essa aqui foi a textura Que ele falou que foi Pra um cara que fez intro Pra ele Cara Meu Deus do céu Se essa textura Tão bem feita aqui Foi pra um cara que fez intro Na moral Mano Me faz Me faz as texturas Que eu te faço intro também Brincadeira Eu sei fazer intro não Porque antes você Eu tô brincando Mas se quiser fazer Uma textura bonita Como essa daqui Eu aceito O Mazinho Pra quem não sabe Ele é um texto meu Bem gente boa pra caramba Ele já me fez até Algumas texturas Algumas Algumas Inepec Muito fodas E ele sempre aparece Aqui no vídeo Então Mais uma vez O cara tá aqui Com essa textura Espetacular Cara Na moral Ficou muito foda Parabéns A base de blocos dela Aquela base Que vocês já viram bastante Que o Cellbit já usou E pá Que eu já falo pra vocês Estão carecas de saber As espadas dela Cara Impressionantes São muito diferentes Aqui a de Dima A de Ferro A de Pedra A de Madeira E a de Ouro Galera Muito foda Aqui a bússola Como vocês podem ver Aqui o arco Junto com a nossa partícula de Critical Que é simplesona Aqui a tigela E aqui a sopa Que no caso é branquinha Não sei porque Que ele deixou essa cor branquinha Mas é muito bonitinha Na moral Parece sopa de coco Sei lá Que porra é essa Mas enfim Cara Olhem essas espadas Mano Olha essa espada Que Dima Na moral Meio Universe Muito bem desenhada Com de FX Cara Muito foda Olha a de Ferro Que linda Na moral Mano Olha essa de Pedra A de Pedra Ficou muito foda A de Madeira E pá também A de Ouro Eu não gostei muito Mas olha Olha a de Pedra E de Madeira Na moral Não tem como não gostar Ficou muito linda O inventário Aqui a Fornalha E tal Da Crunchy Table O baú A Enchantment Table Demorou galera Aqui vamos dar uma olhada A base de itens dela As armaduras do corpo É default Não precisa de mostrar tudo Aqui a base de itens dela Também algumas coisas São default As outras coisas aqui Como vocês podem ver De HG e tal Algumas são default Outras não É uma textura muito linda E muito simples Mano Olha o vidro dela Mano Até o vidro é muito lindo Cara O vidro é muito forte Mano São cores muito fortes Muito chamativas Então parabéns Parabéns Masinho Você Cara Você Sinceramente Você é muito foda Parabéns Você faz cada vez Texturas melhores Parabéns Meus parabéns Então é só galera Aqui quando vocês dão uma olhada Esse aqui é o de ferro Não desculpa Esse aqui é o de carvão E esse aqui é o de ferro Demorou O de ferro é vermelhinho O de carvão é normal Aqui como vocês podem ver A poção de vidro instantânea Aqui é de força E aqui é de essência ao fogo Demorou galera Aqui quando nós queremos a lava Uma lava bem baixinha E agora aqui A partícula no caso O de sharpness Demorou bem bonitinho E tal Aqui a de critical Também muito linda As duas juntas Ficou bem bacana E tal Só muda que elas são default Então não tem tanta diferença Aqui os cogumelos Alguns podem ver Aqui o cogumelo fedido E aqui o outro cogumelozinho E tal O deles no chão Ficou bem bonitinho E tal Fica bem detalhado Bem detalhado Não desculpa Bem destacado E tal Dá pra ser notável De longe E ele também É bem simples Então não tem aquela De muita firula E tal A água dela É muito foda É branca Não tem como explicar É meio cinza Olha que foda Olha que da hora Mano é muito bonitinho Embaixo da água Também como é que fica Fica muito bonitinho Parabéns Mazinho Meus parabéns Você fez muito bem feita Foi muito bem feita Meus parabéns Mas enfim galera Eu acho que isso aqui Foi as texturas de hoje Espero que vocês tenham gostado Tivemos três texturas bacanas Tivemos a primeira Que eu mostrei Que foi a Ice Green Feita pelo Bruno Tivemos também A 2510 Underline V5 Feita pelo João 2510 E tivemos a Zanfa Pack Feita pelo Mazinho Que é essa textura Que eu estou usando agora Foram três texturas Bem bonitinhas Na minha opinião As três foram muito boas Não tem como eu falar A melhor de hoje foi tal Não, não foi Todas ficaram muito bonitinhas Então vocês determinem Qual vocês acham Que foi a melhor de hoje Qual é Deixem nos comentários Então enfim galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito Demorou É nóis Esse vídeo vai estar saindo Um pouquinho mais de cedo Mas né Eu espero a força de vocês Abraço e falou Fui Um pouquinho mais de cedo Transcrição e Legendas Pedro Negri